Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prezi, eu sou o irmão Guilherme. E eu sou o Caio. A primavera chegou, só que tem umas nevinhas nos cantos aqui, não derreteu toda a neve aqui em Calgary. Pra quem acompanha o nosso canal do Telegram, eu postei uma foto da neve que tava, eu vou 30 centímetros daqui, o que? Essa semana passada. E assim, em três dias já derreteu tudo. Ah, vou até tirar a blusa, vou tirar tudo. Não, 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 tá bom. Guilherme, tá completando aí um ano que a gente mudou pra Calgary. Um ano já? Um ano que a gente mudou pra Calgary. E eu queria compartilhar isso nesse início de vídeo, porque, pense bem, há mais de um ano atrás, quando a gente decidiu ir pra Calgary, e outra, a gente já tem uma vida estável no Canadá, a gente já é cidadão canadense, a gente já tem empresa há muitos anos, ou seja, vida estável, as três famílias, né? Também, os nossos pais moram aqui também, amigos, a gente tinha em Vancouver, as crianças na escola, também com amizades, e a gente decidiu, falou assim, ó, vamos sair de Vancouver e vamos pra outra cidade, vamos mais pro interior, vamos mudar pra Calgary. Quantos anos você morou em Vancouver? Só pro pessoal saber que tá chegando agora. 16, 17 anos, quase 17 anos. 17 anos morou em Vancouver, de repente decidiu pegar as malas e vazar de Vancouver. Então, veja bem, a gente considerou que pra gente iria ter um benefício, a gente pensou por muito tempo, tudo, né? E a gente considerou que iria ter um benefício pra gente, tanto benefício financeiro e até futuro, os nossos filhos. Então, assim, se a gente parar pra pensar, se a gente considerou que pra gente teria um benefício enorme, você imagina pra você... Tá chegando agora no Canadá. Que tá chegando agora, ou que tá economizando seu dinheiro no Brasil. É assim, é o benefício que a gente tá tendo, vezes 5, né? Então, é isso que... Uma das coisas que a gente queria passar nesse vídeo é isso. É que aquilo que a gente fala pra vocês, né? Pra as pessoas que seguem a gente, é realmente aquilo que a gente acredita, né? Tô que a gente até executou aquilo. A gente vive ainda o Plano Canadá, mesmo depois de quase duas décadas morando aqui, a gente continua vivendo o Plano Canadá. Exatamente. Mas o nosso conteúdo acaba refletindo na nossa própria vida aqui no Canadá. E olha só, a gente recebeu uma pergunta do Fábio, que é muito boa. Eu quero bom e barato. Eu tenho receio de ir pra uma cidade pequena, ou uma cidade com o custo de vida mais baixo, que vocês comentam no vídeo. Eu tenho esse medo. Porque eu tenho medo de que a economia não seja rica suficiente, não tenha emprego suficiente. Afinal, a imigração, em grande parte, é econômica. É econômica. Você recebe uma oferta de trabalho, uma experiência de trabalho, e aí você imigra, né? Esse é um receio de muitas pessoas. Você fala assim, não, sabe o que é que eu vou acabar indo pra cidade mais cara, eu vou acabar indo pra Vancouver, mesmo com tudo isso que você acabou de contar até agora no vídeo, cara. Veja bem, se você for pegar, vamos pegar um exemplo mais prático. A gente mudou pra cá. Ontem, eu fui, abasteci o carro da minha esposa. A gente pagou 1,40 no combustível aqui. Porque você pensa bem, todo esse problema que a gente teve nos últimos dois anos, inflação, os preços aumentaram, o pessoal vê, preço de aluguel aumentou aqui, preço de tudo. Só que ontem eu paguei 1,40 o combustível aqui em Calvo. Aqui em Alberta. 1,40 eu pagava em Vancouver em 2018. Entendeu? O valor que eu pago, que a gente paga aqui a nossa casa, é o valor que a gente pagava a casa em Vancouver, uma casa bem menor, é em 2014, 2013. Uma década atrás. Uma década atrás. A gente voltou uma década no custo de vida. Exatamente. Então, a gente não sentiu absolutamente nada. Sem contar o imposto da nossa empresa, que é muito mais barato, outros impostos que aqui você não precisa pagar. Então, assim, nesse um ano que a gente já passou aqui, a gente só viu benefícios. Né? E no decorrer desse vídeo, a gente ainda vai comentar de três regiões, que são ricas e tem custo de vida abaixo em relação à média do Canadá. Mas antes, Caio, eu gostaria só de fazer uma ressalva com relação a você falar que a gasolina é barata aqui. Sabe por quê? Se eu cavucar aqui no chão, sai petróleo aqui. Porque a gente está na província que tem petróleo em todo, né? Dizem, né? Tem petróleo à vontade, gás natural à vontade aqui. Sim, é. Daria para vender petróleo para o mundo inteiro. Sim, é o suficiente aí. Então, assim, realmente a Alberta é uma província rica, né? E, bom, a gente já gravou diversas vezes, né? A toa que até um dos vídeos que a gente, quando a gente gravou um vídeo de Alberta, acho que quando terminou o vídeo, a gente falou assim, nossa, a Alberta realmente... É mais barato. É mais... É compensa, né? Foi a partir daquele vídeo, né? Pesquisa o nosso material. Sabe por quê? É muito comum. Você vai começar o planejamento, você vai começar a pesquisar, você vai ver, ouvir pessoas falando para você, não, não arrisque indo para lá, a economia não é tão forte. Vai para Vancouver ou vai para Toronto, que são as cidades mais caras do Canadá. Parênteses, fecha parênteses. São as cidades mais caras do Canadá. E a gente pode falar isso porque a gente morou em Vancouver por quase duas décadas. E agora a gente está aqui e a gente está vendo a grande diferença que tem, né? Então é muito comum começar o plano do Canadá e você ouvir esse tipo de orientação. Não, 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 não vá para uma cidade rica, mas que é barata, né? E sempre usa como argumento as pessoas, é que, ah, não, é economia. A economia de lá não é forte. Se você for pegar a renda per capita, aqui no Canadá, nas províncias, a província com a maior renda per capita é Alberta. Assim, que está mais muito à frente de British Columbia, até de Ontario. Então, assim, quando você vê, normalmente o argumento que é sempre assim, ou é, não, vai lá que não tem emprego, ou clima, né? É aquele negócio, se você não gosta do frio, se você tem medo do frio, não venha para o Canadá. Eu lembro quando a gente estava em Vancouver comentando com as pessoas, amigos, ou a gente vai para Calgary, não sei o que, o pessoal, nossa, mas é muito frio lá. E daí você conversa com as pessoas aqui, o pessoal de Calgary, eles falam assim, nossa, é muito cinza lá. Não tem sol por seis meses. É muito urda lá, e eles falam que, veja bem que interessante, eles falam que o frio de Vancouver é muito frio, por causa da umidade. Você sente mais, né? É. Você sente mais. É lógico, aqui você tem aquelas duas, três semanas no ano, que você pega temperaturas extremamente baixas, de menos 25, menos 30, mas isso dura muito pouco. Sadi, resto, assim, o que a gente, a gente ainda vai gravar um vídeo especial de um ano de Calgary, então vamos segurar. Mas o ponto é esse. Então, os argumentos usados sempre é economia ou é o clima, mas assim, o Canadá, no geral, é um país frio, né? Ó, a gente vai dar três dicas agora. Uma das dicas, a gente já está dando o sinal, que é essa região que a gente mora aqui. E antes da gente falar das dicas, se inscreva no canal, tem muita gente que comenta, dá like e esquece de se inscrever no canal. Exatamente, tem muita gente. Se você sente, olhando as estatísticas do nosso canal, a maioria, ou a maioria, ou quase metade das pessoas que assistem os nossos vídeos, não são inscritas. E agora a gente tem um botão de agradecimento no canal. Dê uma olhada no seu navegador que tem thank you. Aqui, eu acho que no Brasil deve ser obrigado, né? De ser obrigado, né? Um botão de agradecimento, que ajuda bastante a gente também a continuar produzindo conteúdo. Olha só, a gente mora em Calgary. A cidade tem um milhão e pouco de habitantes. Eu também de Campinas, mais ou menos, que a gente mora em Campinas, no Brasil. Sim, é um milhão e pouco de dois. Dá pra dizer, Caio, que uma região boa e barata, rica e barata é essa região aqui de Calgary, até de Mountain, que é outra cidade grande. Um corredor aqui. Falando em corredor, vamos voltar aqui, porque tem um corredor que bate o vento aqui. Bate o vento. Então, a primeira dica é, vamos fechar em Calgary até de Mountain. São duas cidades que dá pra você... No meio, você tem Red Deer, né? Então, assim, mas esse corredor aqui entre Calgary e Edmonton. Eu, quando eu estava em Vancouver, eu achava que Red Deer era uma marca de cerveja. Eu descobri que não. É uma marca de cerveja e nome numa cidade que fica entre essas duas cidades. Então, assim, Edmonton e Calgary são cidades com renda per capita, como o Caio falou, acima da média canadense e custo de vida ainda baixo. Por exemplo, essas casas aqui. Essas casas aqui em Calgary custam muito mais barato do que Vancouver e Toronto. Dá pra você comprar duas aqui e uma em Vancouver. Pelo menos, é preço de casa e outra. Não, é assim, a gente está até excluindo a parte de imobiliária, né? Porque você coloca imobiliária em Vancouver e Toronto, eles estão inviáveis. Ainda mais você chegando como imigrante. Quer passar pra segunda região? Vamos passar. Sabe por quê? Foi a região que a gente considerou também quando a gente queria sair de Vancouver, né, cara? A gente ficou entre essa região que a gente mora agora e essa região, que é a segunda dica desse vídeo. Qual a região que a gente está falando? A região do Okanagan. Okanagan? Okanagan. Fica no interior de British Columbia, que inclui cidades como Kelowna, você tem a cidade de Vernon, cidade que o Grêmio já foi, já passar as férias, lugar maravilhoso. Que tem programa de imigração em Vernon. Que tem programa de imigração rural. Eu fui nas fazendas de Vernon. Você foi lá, né? A cidade de Penticton também. É uma região, então, muito boa. O custo de vida, assim, ele não é tão barato como aqui em Calgary, né? Mas é melhor que Vancouver. Mas já é bem melhor que Vancouver. É uma região muito rica. É uma região que só vai desenvolver aí nos próximos anos. E é uma região bonita, né? É, uma região maravilhosa. E um clima mais ameno do que, bem mais ameno do que aqui em Calgary. Eu prefiro as praias do Okanagan do que de Vancouver. Que são praias de lago, água, dá pra você entrar. Que nem aqui, eu vou entrar agora pra mostrar pra vocês. Ah, vai. Não, brincadeira. Aqui nem pode nadar. E tá bem frio a água aqui, né? Então, o Okanagan é a segunda dica que a gente gostaria de dar pra vocês. E agora, falando de cidade rica, cidade rica, vamos falar de uma região que é a região mais rica do Canadá? O Okanagan tem lama aí, ó. Opa. Não, eu tenho 4x4. Ah, tem 4x4. Eu aperto um botão, eu vou de boa. Ah, tá. Ótimo. Vamos agora falar da região que é a mais rica do Canadá? Vamos. Que é a região onde tem tudo. Tem indústria, todo tipo de indústria. Eu vou no supermercado, eu compro o produto, eu dou uma olhada e é dessa região. Tudo de lá. Tudo de lá. É verdade. Tudo de lá. Impressionante. Tudo que você compra aqui no supermercado aqui no Canadá, vem de lá. Ou dos Estados Unidos. Da região... A gente tá falando da região sudoeste de Ontário. Região sudoeste de Ontário, que compreende diversas cidades. Na região sudoeste de Ontário, cara, qual cidade que você escolheria? Bom, você tem lá aquela parte, a região de Kitchener, você tem Waterloo, você tem London, né? Que sempre foi... Que aí nos últimos anos... Será que o cachorro faz barulho? Nos últimos anos foi um destino muito... Ainda é um destino muito popular dos brasileiros. É uma região excelente, uma região super rica, também economia forte. É fácil de ir pro Brasil. Você dirige da sua casa, sei lá, duas horas, três horas, tá no aeroporto, voo direto pra São Paulo. do Brasil. Isso é uma das vantagens, que o pessoal acaba também escolhendo essa região, né? Sim, outra coisa é a economia. A gente tá falando de cidades ricas, regiões ricas. O sudoeste de Ontário é um dos lugares que tem salário alto, oportunidades de trabalho, variedade de indústria, variedade econômica. E pra você que tá pensando em fazer faculdade, tem muitas faculdades também nessa região. O fato de ser uma economia muito forte faz com que você tenha uma variedade muito grande de colleges, de instituições de ensino. O cachorro agora tá brincando. O cachorro parou agora. Você viu que quando a gente para de falar, o cachorro ele para de lá. Tinha bonito o cachorro. Bonito. Eu queria ser esse cachorro. Olha a vista que ele tem, cara. Pô, dá uma olhada. Olha a vista que ele tem. Olha que bonito. Olha a vista pro laguinho aqui. Então é isso, pessoal. A gente vai colocar o link para vídeos especiais que a gente fez para cada uma dessas três regiões que são ricas e tem um custo de vida não o mais alto do que o Canadá. Ou, nesse caso, um excelente custo de vida. A gente vai listar os vídeos para você pesquisar mais, ter mais dados para poder escolher um lugar para morar aqui no Canadá. Então, se para a gente teve um impacto muito grande, por isso que a gente está compartilhando. A gente sempre compartilhou esse tipo de conhecimento com você para você também poder aplicar no seu plano do Canadá porque a gente já aplicou para você e a gente já testou. A gente testou. A gente testou por você. A gente foi o hamster. A gente foi o ratinho de laboratório. A gente testou e falou assim, pode vir. Exatamente. Então é isso, Guilherme. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no podcast. A gente se vê no canal de Cortes. A gente tem um novo canal de Cortes. Assinta também o canal de Cortes. Exatamente. Então, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.